Tudo é viragem, as areias do deserto, a mala cheia e desfeita, vai a uma vinha sem medo, sem trechos, segue o brilho das estrelas, elas te conduzem, vai a alegria minha e leva a esperança de sonhar, a quem me redorçar, eu sou o fogo, a água, a terra e o ar, todos nós deste movimento que virou canção, nesse instante a minha voz foi o meu corpo, Mayra Chaves. O que é que é que é que é que é? Gabriel, Gabriel, vê se tem como acender a luz aqui, ó. O que é que é que é? 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 O 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 que é?